Hoje, vivendo e aprendendo, vai, é uma aventura, vamos dar uma volta de trem, é, vivendo e aprendendo com seus netinhos, seu marido e seus filhos. Vamos lá, 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 vamos lá. Marquem no outro vagão. Gente, hoje, vivendo e aprendendo, vai dar uma voltinha de trem. VLT, já convidou a Santa Rita, vou pegar a rotina de Santa Rita para caber dele, cidade mais metropolitana, né? E hoje eu vim aqui com o Gael, com a Alice, com o Ítalo, com o Fernando, para dar uma voltinha de trem. Está sendo, assim, muito emocionante, né? Na realidade, é um VLT, sem janelas, com ar-condicionado, sem janelas abertas. Ele queria mesmo levar aquele ventinho lá no roxo, mas não sabe nem o que temos para hoje. VLT com destino a cidade de Santa Rita, próximo parada, estação Vaz de Nova. Alice, aí, está gostando da viagem de trem? Está gostando da viagem de trem? Mulher, vai de cor. Vamos lá para o trem. Tui, tui, tui. Ok. Eita. Estão dando de trem, né? Que lindo. Olha. Eita, Gaelzinha, olha. Gaelzinha andando de trem, com a Alice, né, Lívia? E o papai. Eita, Gaelzinha, olha. Eita. Tchau. Vivendo e aprendendo de hoje, aqui, com a família, a neta, o filho. O vovô, o Gael, indo para Santa Rita. Eu venho a lhe ter aqui de João Pessoa. Ar-condicionado, uma delícia. Tudo muito bom. E aí, Gael, tá gostando? Agora o VLT vai ser higienizado aqui no terminal de Santa Rita. E nós vamos, em seguida, embarcar novamente e voltar para João Pessoa e de lá para Cabedelo. E aí, então lá vamos nós de novo no terminal de Santa Rita para João Pessoa e de lá a gente ainda vai em Cabedelo. Gael, você gostou, Gael, do passeio? E aí, meu amor? E aí, Gael? Gael sob trilhos, Gael no avião, Gael no barco e Gael no carro. E assim encerra a nossa viagem turística de hoje. João Pessoa, Santa Rita, acabamos nem indo em Cabedelo porque o tempo é curto e a gente tem muita coisa ainda para ver. E é dizer para você que mora em João Pessoa e vale a pena, viu? Os velhos são limpos, normalizados, assiados, né? E vale a pena conhecer um pouquinho da área metropolitana de João Pessoa através dos trens.